Angelina Jolie está a acusar o ex-marido Brad Pitt de tentar silenciá-la através de um acordo de confidencialidade. De acordo com a People, em documentos judiciais apresentados no passado 25 de julho, os advogados da atriz dizem que Brad Pitt está a tentar que assine um acordo de confidencialidade, que incluiria as alegações de abuso por parte do ator de 60 anos. A equipa jurídica de Jolie, de 49 anos, apoiou uma moção que obriga Pitt a divulgar informações que os seus advogados consideraram abrangentes e intrusivas num processo separado. Recorde-se que o casal tem discutido sobre a chato Miraval, da qual são co-proprietários. Pitt processou Jolie por esta ter vendido metade da vinícola francesa em outubro de 2021. Este argumenta que a venda não respeitou um acordo verbal que os dois tinham. Recentemente, o advogado de Angelina Jolie referiu que a atriz quer que Brad Pitt pare de lutar e desista do seu processo judicial no que diz respeito à propriedade. Numa declaração de 17 de julho à qual a revista People teve acesso, Paul Murphy, advogado da atriz, alega que Brad usou o caso para punir e controlar Angelina, tentando disfarçar o seu comportamento errático e abusivo. Enquanto isso, Angelina pede novamente ao Sr. Pitt para acabar com o processo e finalmente colocar a família num caminho para a cura. A não ser que o Sr. Pitt retire o processo, Angelina não terá outra escolha a não ser obter as evidências necessárias para provar que as alegações estão erradas. Realçou, na altura. O casal se parou-se em setembro de 2016, depois de uma viagem de avião da família de França para Los Angeles se ter tornado violenta. Pitt alegadamente a abusar fisicamente de Jolie e de alguns dos seus seis filhos. Recentemente, Jolie alegou em documentos judiciais que os abusos começaram muito antes dessa viagem, mas sempre foram dirigidos apenas à atriz. Jolie deixou-o imediatamente.